Em rosco diplomático, governo reage a investidas de Israel na política brasileira e assessor de Lula fala pela primeira vez em genocídio contra palestinos. Americanos anunciam pausa de quatro horas em bombardeios em Gaza, mas hospital infantil e ambulâncias são atacados. Sem noção, a bravata do candidato de extrema-direita na Argentina sobre Lula. Iria com Lula de jefe de Estado ou jefe de Estado? Não. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Boa noite para você que nos assiste dos canais do Instituto Conhecimento Liberta, também Eduardo Moreira. No YouTube, a gente tem muito assunto claro para falar aqui sobre a guerra de Israel contra os civis palestinos. E também a gente vai receber um convidado bastante especial aqui. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o jornalista João Paulo Charlô, que é escritor, também jornalista, trabalhou no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, enfim, currículo muito extenso. E a gente vai falar também a respeito dos brasileiros que estão aguardando para sair ali por Rafá, sair da faixa de Gaza, se eles devem ou não deixar amanhã a cidade. Isso a gente deve trazer aqui ao longo do programa. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, Gabi. Boa noite. Boa noite, com vocês hoje. Boa noite, todo mundo. Estamos juntos nessa. Vamos nessa. E vamos falar de guerra, né? Claro. Vamos falar de guerra, não tem jeito. Infelizmente, Chico. Pois é, mas eu quero começar falando da Kristallnacht, a noite dos cristais, que aconteceu no 9 de novembro, como hoje, em 1938. A noite dos cristais foi um ataque dos nazistas em toda a Alemanha e toda a Áustria, contra o povo judeu. As casas eram invadidas, os símbolos eram destruídos, os bens dessas pessoas eram destruídos, batiam nos judeus. Isso aconteceu. Quebraram as vitrines de todas as lojas, por isso passou a se chamar Noite dos Cristais. destruíram sinagogas, comércio. E o governo do premier Adolf Hitler proibiu os bombeiros e a polícia de entrarem em ação para defender os judeus. Alguns morreram nesse episódio, outros foram mandados para campos de concentração, vários foram torturados. Eu quero lembrar, porque hoje nós estamos fazendo, a gente lembra 85 anos dessa noite trágica, Noite dos Cristais e Noite da Escuridão. Depois também muitas pessoas passaram a chamar esse tipo de ataque de pogrão. Eu estou dizendo isso para lembrar a todos que a civilização nos ensina a combater a barbárie. A civilização nos ensina que temos que tomar posição, temos que tomar posição como seres humanos contra toda e qualquer violência e injustiça cometida contra as pessoas, especialmente e de maneira mais séria, contra as pessoas, por questões religiosas ou étnicas. É por isso que a gente lembra a Noite dos Cristais e reafirmamos a nossa defesa, ao direito de defesa do povo judeu. Estranhamente, esses atos são atos nazistas, mas com a mesma característica, o senhor Benjamin Netanyahu move um pogrão contra o povo palestino na faixa de Gaza. Olha, definição de pogrão. Perseguição deliberada com violência contra grupo étnico ou religioso, com destruição simultânea de seu ambiente, casas, negócios e templos religiosos. Isso, a destruição coletiva de casas, de bens, de tudo e bombas em cima das pessoas, inclusive criminosamente bombas de fósforo e bombas como a que caiu hoje sobre ambulâncias, sobre hospitais, crimes de guerra, estão sendo cometidos pelo senhor Benjamin Netanyahu contra um povo, por perseguição também, por vingança contra os atos terroristas do Hamas, mas como perseguição a esse povo, que já vem morrendo há muito tempo. Nos últimos 16 anos, eu vi um levantamento hoje, na Cisjordânia e faixa de Gaza, foram mortos cerca de 30 mil palestinos, a granel, devagar, por etapas. Agora, 10 mil de uma vez. É contra isso que a gente se levanta, como voz civilizada, contra a barbárie. E nos juntamos a árabes, a muçulmanos e a judeus, judeus que não concordam, que não aceitam esse tipo de violência promovida por uma pessoa, por um Estado em perseguição. Eu quero lembrar que ontem, de manhã, na sua habitual irresponsabilidade e como cavaleiro da morte, que é a triste figura inelegível de Jair Bolsonaro, insinuou que o governo brasileiro tem ligações com o Hamas, que o PT, o Lula, são amigos do Hamas, insinuou isso. Pois bem, à tarde, o embaixador de Israel, o senhor Daniel Zonchini, vai à Câmara dos Deputados, vai ao Congresso Nacional, é esse cidadão aqui, e leva a seu lado Jair Bolsonaro, o cavaleiro da morte. Então, os dois, depois de Bolsonaro ter dito isso, ele leva o Bolsonaro e se mete numa questão política brasileira, interna, numa questão política, porque esse senhor Jair Bolsonaro está sendo investigado por atos criminosos durante a pandemia e por tentativa de golpe de Estado. O senhor embaixador, na sua incensa terça, ao invés de procurar a representação Itamaraty, a representação diplomática do Brasil, ou o governo brasileiro, para conversar sobre assuntos graves, como, por exemplo, os reféns brasileiros que estão nas mãos, 34 de Netanyahu, estão dizendo que podem ser soltos até amanhã, esperamos que sim. Não, eles se reúnem com Jair Bolsonaro e transformam isso aí num picadeiro de campanha política, de um cara que já não tem nada para dizer ao Brasil, nada. Jair Bolsonaro não tem proposta nenhuma. Jair Bolsonaro tenta se manter no noticiário e parece que conseguiu estar sendo investigado por golpe de Estado, mas parece que consegue se manter graças a esse embaixador que, de manhã, disse ontem, numa entrevista, que quem pedia a saída dos brasileiros era o Hamas, o Egito, e não era Israel. Israel estava negociando. Hoje ele já voltou atrás. Era mentira o que dizia o senhor Daniel Zonchine. Ou Zonchaine, mas acho que é Zonchine. Aí, Estado de Israel não possui interesse algum. Mente, mente este embaixador e se mete em encrencas que não deveria se meter, inclusive de política brasileira. Poderia o governo brasileiro, inclusive, declará-lo persona non grata e mandá-lo embora do Brasil, simplesmente porque prejudica a vida dos brasileiros. Mas, numa certa sabedoria política, e na sua sabedoria política, o governo brasileiro espera a poeira baixar para ver o que vai fazer. E ele já volta atrás. Diz que não. Agora ele diz que não é. Não é nem o Hamas, nem o Egito. São negociações de Israel. Quer dizer, confessa que é Israel que está mantendo prisioneiros, reféns, expostos a risco de morrer 34 brasileiros que estão lá na faixa de Gaza. Uma manifestação política indevida, desastrosa, desse senhor. Ao mesmo tempo em que ele fazia esta apresentação, esse comício aí com o Bolsonaro, só falta agora aparecer numa motocicleta. O deputado Brunini, aquele que também não tem nada para dizer, a não ser provocar tumultos na Câmara dos Deputados, esse aí, parece o Shrek, né? Esse aí, que faz símbolos supremacistas, nós já flagramos isso, criava confusão atacando representantes da Palestina que estavam se manifestando dentro de uma sala de comissões da Câmara dos Deputados. E ele fazendo provocações, provocando briga. Esse embaixador, esse mesmo que a gente viu aí, disse que o Resbola tem apoiadores no Brasil, tem apoio no Brasil, mas não diz quem são. Então, é um boquirroto, irresponsável, que é o embaixador de Israel, embaixador de Netanyahu no Brasil. É esse senhor. Mente e provoca. E mostra a sua ligação com Jair Bolsonaro. Olha que curioso. Ao mesmo tempo em que ele fazia isso, este senhor, Benjamin Netanyahu, postava no Twitter, ele, amigo de Bolsonaro, postava no Twitter, um elogio, inclusive, à Polícia Federal Brasileira, dizendo que junto com o Mossad, com a Polícia Secreta de Israel, que a Polícia Federal, trabalhando em conjunto com o Mossad, foi traduzido aqui, primeiro-ministro de Israel, o Serviço de Segurança Brasileira, juntamente com o Mossad, mentira, mentira, senhor Netanyahu. O Serviço de Segurança, foi juntamente, o Mossad informou. Quem agiu, quem agiu, foi a Polícia Federal investigando. E os seus parceiros na Comunidade de Segurança Israelita, mentira, juntamente com outras agências, volta ali, juntamente com outras agências de segurança internacionais, talvez sugerindo que a CIA está metida nisso, frustraram um ataque terrorista no Brasil, planejado pela Organização Terrorista Resbolar. O Brasil não disse, em momento algum, nunca o Brasil disse, que isso é uma ação terrorista do Resbolar. É possível? Sim, é possível. Mas o ministro Flávio Dino disse que aguarda a conclusão das investigações para realizar um ataque a alvos israelenses de judeus no Brasil. E depois, vamos mudar, depois ele insinua que por trás do Resbolar, que é um ataque do Resbolar, por trás disso está o Irã, sugerindo, instigando um confronto, uma indisposição do Brasil com o Irã. Agora, não está confirmado que é o Resbolar, pode ser alguém ligado ao Resbolar, com alguma ligação, isso a Polícia Federal brasileira descobre. muito melhor do que o Mossad, que não sabe o que acontece debaixo da barba dele. O Mossad não sabe, e o outro Serviço de Segurança Interno de Israel não sabia que o Hamas estava preparando um ataque a alvos judeus, como a festa rave e aos acampamentos, os kibbutz. Mas, no Brasil, há milhares de quilômetros, ele fareja e vem, e diz, foi o Resbolar, e o Brasil está trabalhando com a gente, está trabalhando contra o Resbolar e contra o Irã. Claro, o Irã acaba de integrar também o BRICS, isso deve incomodar bastante aos interesses de Israel e dos Estados Unidos. Os franceses gostam, numa certa confusão, quando você não descobre, cherché la femme, procura a mulher, mas aqui é o follow the money, procura os interesses econômicos que estão por trás disso tudo. Eles estão muito assustados e queriam que o Brasil estivesse realmente metido nessa guerra ao lado deles, e não está. O Brasil permanece na sua posição de reconhecer o que é terrorismo, quando a ONU diz que é terrorismo, e lutar pela paz entre os povos e cuidar da convivência harmônica entre vários povos aqui dentro do país. Coisa que parece que esse cidadão, esse agente provocador de Israel no Brasil, o senhor embaixador Daniel Zonchini, não quer. Parece que ele não gosta dessa convivência harmônica. A gente combate aqui toda forma de nazismo, venha de onde vier. Todo comportamento nazistóide, seja aquele dos seguidores de Adolf Hitler, ainda tem seguidores dele no Brasil, seja o comportamento nazistóide de Netanyahu ou qualquer outro ditador de plantão. Este homem, Benjamin Netanyahu, acaba sendo um dos maiores agentes, um dos maiores agentes do antissemitismo no mundo. Esse homem está despertando uma ira de pessoas menos informadas contra os judeus, como se os judeus fossem todos responsáveis pela insensatez de suas ações. combatemos também o antissemitismo, mas não podemos concordar que se faça isso em nome de nada. Os judeus civilizados não aceitam as ações de um genocídio. Aliás, é de genocídio que o embaixador Celso Amorim, agora assessor especial da presidência, falou hoje em Paris. Genocídio. É pogrom o que estão fazendo com os palestinos na faixa de Gaza. E com os brasileiros que estão presos pelo governo de Netanyahu. Estão presos por Israel. É isso. Vamos dar uma boa noite para o nosso convidado, João Paulo Charlô, que é jornalista. Boa noite, Charlô. Escritor. Eu falei que eu ia dar o currículo completo ao todo o livro. Só um detalhe técnico que ele está alegando aqui, que é ter uma emissora de rádio tocando no ouvido. E não é o jogo do Santos, cara. Ah, deve ter uma interferenciazinha. Não é o que é o hino do Santos? Não é o jogo. Não, porque esse aqui é Santista Rússia. Eu me rebelei aqui, tirei. Mas não tem problema, pode se revelar, tá? Boa, tranquilo. A nossa produção não vai ficar fechada, não. Eles conversam com a gente. Autor do livro Ser Estrangeiro, Migração, Asilo e Refúgio ao longo da história. Como eu disse, trabalhou também no Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E está escrevendo uma série de textos também, né? Charlô, didáticos sobre direito de guerra, para tentar ajudar a esclarecer tudo o que está acontecendo num momento tão sombrio como esse que a gente está testemunhando. Eu quero começar a conversa contigo, já falando dessa notícia sobre o Egito ter reaberto a fronteira no posto de Rafá, né? Mas não divulgou ainda a sétima lista de estrangeiros autorizados a deixar o território. Os 34 brasileiros ainda estão aguardando na fronteira. A gente tem, inclusive, a informação de que pode ser que eles saiam amanhã. A gente está aguardando a confirmação oficial do Itamaraty. O G1 disse que equipes da Embaixada do Brasil no Egito viajam ainda hoje para Gaza para resgatar os brasileiros. Quero perguntar o que pode ter motivado, porque inclusive a extrema-direita, a gente está vendo aqui a movimentação, enquanto o programa começa, já tem uma movimentação aqui da extrema-direita, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, querendo se apropriar dessa saída, né, desse evento diplomático, como se ele tivesse... Foi eu que liberei a saída, ok? Exato. Liberado e dialogado, né, para negociar essa saída dos brasileiros. Então, quero te ouvir a respeito disso. Primeiro, boa noite. Boa noite para o Chico. Boa noite, Alô. Chico com CH, Chico com X. Acho que tem dois problemas aí nesse assunto. Primeiro tem a ver com o Egito, segundo tem a ver com o Israel, né. Então, geograficamente, Gaza é uma região que está com essa saída que dá para o Egito, mas ela tem uma situação geográfica e política de ocupação israelense. Não tem autonomia, soberania sobre o seu próprio território. Então, a gente tem ali dois atores que, na verdade, têm poder de autorizar ou desautorizar o que acontece. Pode jogar o ponto para trás, se você está autorizado aí, Pilar. A gente está tocando rádio. Obrigado. Boa. Então, assim, teoricamente, a gente... Quem manda em Gaza a Israel? Israel é uma potência de ocupação, é o termo jurídico. Ela realmente, como ela tem controle sobre fronteiras físicas, sobre fronteira marítima, espaço aéreo, entrada e saída de tudo e de pessoas, inclusive, ela tem, dentro do direito, obrigações do que se chama potência de ocupação. Inclusive, obrigações de prover serviços básicos para a população que vive ali, porque não existe uma autonomia tal que permita que a própria população ou seu governo, caso quem foi eleito ali, que é o Hamas, execute essa função. Então, é uma potência de ocupação. Então, acho que os brasileiros que estão presos, eles têm esses dois problemas. A negociação com o Egito, porque as pessoas passariam para o lado do Egito. E a negociação com o Israel, porque é a potência de ocupação. Do ponto de vista do Egito, eu acho que a preocupação é securitária. O Hamas é um grupo armado organizado, que tem conexões com a Irmandade Muçulmana, que é um outro grupo político que age dentro do Egito. E o governo de turno no Egito, que não é um governo democrático dentro dos nossos padrões, é um governo com alta preocupação securitária, que quer evitar que, nessa passagem de pessoas para o Egito, pessoas do Hamas passem junto e passem a desestabilizar a política interna do Egito. Essa é a preocupação do ponto de vista do Egito. E do ponto de vista do Israel, a gente falava antes da preocupação também securitária, que seria de que membros do Hamas, que estão sofrendo essa perseguição durante esse conflito, se aproveitassem da passagem froteirista para sair de Gaza, para se evadir do conflito. Mas a gente começa a ver agora, com essas últimas notícias, que tem também aspectos políticos mais intrincados relacionados. O Brasil assume posições, a diplomacia brasileira assume posições frequentemente contrárias aos interesses de Israel. Eu localizei meio sem querer, tropecei num texto meu de 2014 na Folha, onde o Brasil chamava a atenção de Israel para a importância de que as ações militares fossem proporcionais, e a diplomacia israelense reclamando disso. Então, as posições não são totalmente afinadas, nem quando o governo não é de extrema-direita. Tem posições de princípio em relação à forma de conduzir o conflito que opõem os dois países. Não de maneira frontal e irreconciliável, mas são arestas. O Brasil não endossa. Essas coisas pesam, né? Então, eu acho que os diplomatas que estão na região, eu conversei com algumas pessoas que têm um envolvimento até importante na questão, não desaprovam essa minha avaliação. É óbvio que os diplomatas não dizem, é isso aí e tal, mas vai por aí. Quer dizer, são negociações com o Egito e são negociações com o Israel, que tem que acontecer em paralelo e funcionar para que a saída aconteça. Só uma questão. No caso do Egito, já passaram por ali centenas de pessoas que foram liberadas. Mas outras tantas, não. Outras tantas, não. Mas só o Brasil. Mas o Brasil 34, o número reduzido, o número reduzido está mantido ali. Quer dizer, não vai, você pode passar 34, você pode passar um por um e eles têm os nomes. Não vai passar nenhum terrorista ali. E eu tive informação de diplomata brasileiro na região de que o Egito não tem nenhum problema, até porque os brasileiros não permanecerão ali. Eles vão atravessar para entrar no avião e vir embora. Quem está retendo os brasileiros na faixa de Gaza... É mais Israel. É Israel. É Israel, né? E os retém como reféns. Como reféns. Refén é um termo que a gente começa a usar termos que têm implicação jurídica. Então é prisioneiro? Não, eu acho que a situação é essa que eu descrevi, uma potência da ocupação que exerce controle total. E junto com isso vem tudo. Entrada de remédio que não entra, uma violação de direito humanitário, a questão da saída de pessoas que são civis, acho que é importante, talvez, nisso tudo, além da rusga particular que possa haver entre os governos de Israel e do Brasil, e eu concordo contigo, o problema é mais com Israel, que não tem o controle físico da fronteira ali com homens no local, mas vê as listas e opina sobre... Opina é mais do que opina, né? Mas, assim, eu acho que, em primeiro lugar, se a gente afasta um pouquinho o olhar e pensa na situação dos civis, seja qual for a nacionalidade, a gente vai encontrar aí mais uma violação. Quer dizer, seja quem for, essas pessoas que não conseguem sair por essa passagem com o Egito são pessoas que estão tendo o seu direito violado, basicamente porque são civis, civis não estão envolvidos em conflito nenhum, não são combatentes, não têm nada a ver com a guerra, e, portanto, não podem ser penalizados de forma alguma. Isso já é uma violação. Eu não sei que nome você daria para isso, mas eu tenho 34 pessoas do meu país que estão retidas naquele território, sem água, sem comida, sem medicamentos, ameaçados, torturados psicologicamente por bombas que despencam, por ameaça de morte, que já perderam os seus bens todos e que podem morrer a qualquer momento. Eu chamo de refém. Alguma coisa, algum tipo de mensagem, o governo de Israel Netanyahu está passando para o Brasil, para o governo brasileiro. Algum tipo de coisa eles querem, porque 34 pessoas liberam, deixam passar. Eu tive informação de diplomata brasileiro que o Egito não está nem aí. O Egito os aceita de braços abertos. Agora, se você quiser chamar de prisioneiro, eu chamo de refém. Qualquer coisa, velho, qualquer coisa. O que não são, são pessoas livres, não são. E estão sob domínio de quem? Da vontade de um tirano que é o Benjamin Netanyahu. É uma forma de ver, eu acho que mais amplamente... Você tem algum nome para isso? Estão retidos. Estão retidos por uma unidade, que é uma potência de ocupação, que está cometendo violações ao direito internacional humanitário. Como é de crime de guerra? Então, aí eu ia. Se as violações são graves, reiteradas, extensivas, enfim, se elas preenchem alguns critérios usados pelos tribunais que julgam esse tipo de coisa, podem ser chamadas de crimes de guerra. Embora a gente vulgarmente fale o tempo todo crimes de guerra, porque são crimes que acontecem na guerra. Mas também é um tipo jurídico. Então, assim, quando a gente entra a analisar, a gente, claro, tem as nossas percepções, são baseadas no que a gente sente, observe. Agora, tentar agregar um pouco de como é que funcionaria isso se um dia fosse levado a um tribunal. Então, quando você diz reféns, tem uma implicação. Extermínio, sequestro, tudo isso é um tipo penal. Para cada coisa tem um... A gente viu aí o julgamento do 8 de janeiro. É vandalismo, é golpe, não sei o quê. Tipificado em várias... Então, assim, cada palavra tem um peso, né? Eu quero acreditar, talvez seja um pouco otimismo na minha parte, que é um problema que vai se resolver em curto tempo, essas 34 pessoas vão sair em breve. Porque, realmente, como você disse, não são pessoas de valor especial. Até se esses brasileiros forem atingidos por bomba e morrerem antes de sair. Olha, primeiro eu diria que eu acho que, do ponto de vista estratégico, assim, nada indica, não é uma região que está sendo bombardeada. Nada indica que 10 mil palestinos sejam assassinados ali, como estão sendo civis. Não, indica, porque aí são regiões que estão sendo bombardeadas. Eu acho que Israel não vai bombardear a fronteira com o Egito e arriscar ter problema com o Estado. Mas bombardeou. Rainha Unes, onde estão os brasileiros? Bombardeou do lado. Bombardeia, sabe onde bombardeia. O que eu tenho dito sobre Israel, sabe, sabe, escolhe, decide e o faz. E bombardear a ambulância, o que é isso? Então, respondendo a primeira pergunta, comandantes militares são graduados e pós-graduados em fazer isso que nós estamos vendo. Nada é feito de maneira surpresiva ou descontrolada. Então, escolhem onde estão bombardeando e devem ser responsabilizados por essas decisões. Escolhem hospital, escolhem ambulância. Escolhem ambulância. Então, assim, eu não acho que essas famílias brasileiras estejam sob risco de bombardeio agora. Eu acho importante dizer porque, eventualmente, tem familiares assistindo. Então, assim, não acho que seja essa a situação. Embora, claro, estão num conflito e sujeitos a todo tipo de... Eu não sei se a gente dizer para eles que estão lá vendo bomba cair, eu não acho que você está correndo risco, você não leva nenhuma tranquilidade para eles. E não acho que tira esses brasileiros do risco. Correm muitos riscos. Eu acho que o de bombardeio, não. Bom, em relação à segunda pergunta que você fez, hospitais e ambulâncias, podem ser graves violações de direito humanitário, né? E pode não ser. Eu acho que é. Agora, você vê como a discussão é complicada. Por que não? As ambulâncias... As ambulâncias, não. Os locais que são sanitários, né? De saúde. Pode ser ambulância, pode ser hospital, pode ser pessoalmente. Trabalhou com a Cruz Vermelha. Trabalhei sete anos. Então, essas unidades hospitalares, sejam veículos, sejam locais, para você ter uma ideia, foi a primeira vez que o mundo se reuniu para fazer uma lei sobre a guerra, isso no século XIX. A primeira decisão que foi tomada é de que os combatentes que participavam do conflito, uma vez que fossem feridos, ou que estivessem enfermos, mas estivessem fora de combate, deveriam ser socorridos por unidades sanitárias. E essas pessoas imediatamente ficavam fora de combate. Não se tornavam mais alvos legítimos, não podiam ser atacadas. Porque a lógica aí é, existem forças em conflito, elas têm objetivos militares, mas uma pessoa que está no último estágio de fragilidade, que está enferma, que está amputada, que está doente, que está, né? Não tem porquê, é um sadismo, é uma desumanidade você exterminar essa pessoa. É uma imagem clássica até dos filmes de guerra, né? Parece muito, né? Era retirado ali, ele está fora do combate. A ideia é essa. Então, e aí se adotou um símbolo visível, que é uma Cruz Vermelha, que era fácil de confeccionar no campo de batalha no século XIX, era visível e ali, então, era um lugar protegido. Fosse um veículo, fosse um hospital. Lá é a Lua, né? E aí depois se ampliou para a Lua e alguns outros, que eu acho que não vale a pena esmiuçar demais, mas tem alguns outros emblemas. Agora, nota no que eu estou dizendo um detalhe interessante. Esses serviços sanitários eram feitos para socorrer combatentes. Então, o fato de que uma ambulância em Gaza esteja transportando um combatente do Hamas não é, em si, uma violação dessa regra. Então, quando você fala, ah, eu ataquei a ambulância porque tinha gente do Hamas. Bom, mas tem que ver que, gente, se foi uma pessoa ferida e enferma do Hamas, ela está protegida por esse princípio. Essas ambulâncias e esses hospitais são feitos para isso. Só para eu entender, não há uma norma? Uma norma. Que, independente de quem estiver dentro de uma ambulância, ambulância com marca da Cruz Vermelha, você não bombardeia. Então, aí a gente vai para as possíveis exceções. Em que caso uma ambulância poderia, em tese, ser atacada? Vamos supor que lotassem uma ambulância de explosivos e dirigissem ela contra um alvo civil, por exemplo. E você tem uma unidade militar, um helicóptero, alguém que tem essa informação e que acredita que essa ambulância vai ser lançada contra uma escola carregada de explosivos. Que, justamente, não foi, né, Chalô, o que aconteceu, por exemplo, hoje, o Al Jazeera noticiou que o hospital Al Nasser, para crianças, teve a entrada bombardeada também, parou de funcionar. O que chama a atenção também é que um hospital infantil, e justamente uma das marcas mais importantes dessa guerra é a morte de crianças, né? E é o relato de ambulâncias, que é o que a gente está conversando aqui. Inclusive, você escreveu um artigo na Folha de São Paulo, né, que é o Ambulância não pode ser atacada, mesmo que leve combatentes, que é justamente o que você está explicando aqui para a gente. E aí, eu queria te perguntar, além desses casos da ambulância, que a gente pode discutir aqui se é um crime de guerra, também fósforo branco, que Israel está sendo também acusado, né, e há denúncias de que está usando contra a população palestina, enfim, uma série de crimes, né, que podem ser apontados como crime de guerra. E aí, eu te pergunto sobre a lentidão de julgamento desses crimes de guerra, que normalmente são levados para o Tribunal Penal Internacional, e muitos países não são signatários. Qual você acredita que vai ser o destino, mais uma vez a gente falando, da lentidão da diplomacia, ou nesse caso do TPI, em relação à urgência humanitária do que está acontecendo, né? Esse é o grande problema, e a grande angústia, porque a perspectiva de julgamento de crimes de guerra é muito reduzida, sobretudo quando envolve países poderosos, como é o caso de Israel, Estados Unidos, Rússia. Quanto mais poderoso o país, mais improvável que haja julgamento. Se a gente pega uma instância como o Tribunal Penal Internacional, eu acho que ainda é assim a proporção, a maior parte dos condenados são pessoas de países do continente africano. Então, uma justiça que funciona muito rápido, muito bem, para países que são pouco... O Tribunal Penal Internacional não alcança certos países. Ele alcança, são assuntos intrincados, porque assim, vamos lá. A primeira possibilidade de julgar é do próprio país. E existem casos dentro de Israel de militares condenados por atirar em civis, por exemplo, mas são casos pequenos, né? Pessoas de pouca, baixa patente, pouca importância. As grandes condenações contra comandantes militares e políticos, isso é mais raro. Mas, em primeiro lugar, seria um Alexandre de Moraes, lá em Israel, que dissesse, olha, nós somos um país civilizado, isso que foi feito está errado, e aí pode julgar e condenar um tribunal militar e coisa assim, é improvável. Aí, depois, há outras instâncias internacionais. Uma possibilidade seria, por exemplo, também não vai acontecer, o Conselho de Segurança criar um tribunal para julgar crimes em Gaza, como aconteceu, por exemplo, em Ruanda, onde houve o genocídio. Esses são os tribunais ad hoc. Ah, mas é sempre, né? Porque você precisa colher provas e investigar. Um tribunal ad hoc, essa é outra possibilidade. Depende do Conselho de Segurança, a gente sabe que o Conselho de Segurança é travado. A outra possibilidade seria o Tribunal Penal Internacional, e aí eu entro no que você está dizendo. Em princípio, só os países que ratificaram um documento que se chama Estatuto de Roma é que aceitam a jurisdição desse tribunal. Israel não assinou, então não aceita. Então, aí a gente vai para outros casos. Qual é? É que a Palestina, que embora não seja um Estado pleno para todos e tal, mas exerce funções de Estado em várias instâncias, e o Tribunal Penal Internacional é um deles, então a Palestina, enquanto Estado, ratificou e aceita a jurisdição do tribunal. Então, aí a gente tem uma possibilidade de que crimes cometidos na Palestina sejam julgados pelo Tribunal Penal Internacional, mesmo que sejam cidadãos israelenses de um país que não ratificou. E existem outras possibilidades, por exemplo, um comandante militar ou uma autoridade política israelense viaja a um país que é signatário, por exemplo, o Brasil. Caso do Putin. Exato, e aí se decide capturar essa pessoa e trasladar ela para cumprir pena, porque existe uma condenação, existe uma condenação, né? Existe uma condenação contra ela. Do Putin é, em Israel ainda não, mas tem uma investigação aberta já há algum tempo. Então, essas são as possibilidades. O Estado de Israel, nesse caso. Esse Tribunal Penal Internacional julga pessoas, julga Estados, são pessoas. Netanyahu. É, isso. Bom, aí se estabelece a cadeia de comando e vê de onde partiu, né? Pode ser ele, pode ser um monte de gente. Agora, e tem uma última coisa que pouca gente lembra, que é o caso do Pinochet em Londres, que não era Tribunal Penal Internacional, mas existe uma ideia de jurisdição universal, que é uma ideia segundo a qual alguns crimes são tão graves e atentam contra a ideia de humanidade... O juiz Garzon. O Baltazar Garzon, espanhol. Pois é, o espanhol. E ele estava em Londres. Como é que esse juiz alcançou em Londres? Então, ali existia tortura e morte de cidadãos espanhóis pela ditadura chilena. Mas ele trouxe também essa ideia de jurisdição universal. Significa que alguns crimes, por serem tão graves contra a humanidade, podem ser alvo de processo de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Agora, claro, você obtém uma condenação, depois você vai para a fase de captura, que é mais difícil. Mas o que acontece? Esses líderes políticos e militares vão tendo sua circulação restringida no mundo e ficam com uma condenação nas costas. É suficiente para fazer justiça a essas milhares de mortes? Óbvio que não. Nenhuma vida se recupera. Mas é dessa forma que o direito avança. Se a gente pensar que até a Segunda Guerra, as convenções sequer existiam, não existia Tribunal Penal Internacional, as pessoas faziam tapetes de bomba, jogaram bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, aplainaram Dresden, bombadearam Londres, tudo cidade civil. Bombas, tapetes de B-52. Pois é. Então, eu acho que a gente evoluiu. É o suficiente? Não. Existe impunidade? Sim. Agora, o paralelo que eu sempre faço é o seguinte, não é porque as pessoas violam as leis de trânsito que a melhor ideia seja dizer então vamos abolir as leis de trânsito. Existe lei, existe violação, existe guarda de trânsito, pega alguma coisa, outra não pega. Qual que seria a alternativa? Seria uma espécie de tribunal e de polícia mundial. Eu não acho uma boa ideia. Uma polícia mundial que fosse atrás de quem a justiça mundial considera culpado? A justiça mundial será a justiça dos mais poderosos. Eu acho que a gente já repetiu o problema de outra forma. O que você julga que chegaria mais perto de crime de guerra cometido por Israel até agora? Acho que o principal é a morte de civis. Isso é mais evidente, é a coisa mais importante. Quer dizer, a quantidade de pessoas que não têm envolvimento nenhum com o conflito, que não pediram para nascer ali, que não pediram para estar ali, e que não têm para onde ir, que estão bombardeadas. Estão ali restritos àquele território por muros. Exato. Esse é o crime mais grave. Essas são as pessoas mais importantes no conflito. São os civis, mulheres, crianças, idosos, homens que não participam do conflito. Pessoas que não pegam em armas, que não estão interessadas no que está acontecendo. Pessoas como nós, não estão engajadas no conflito. Não promoveram a guerra. Essa é a grande maioria. É que a gente fala bastante dos beligerantes, do Hamas, do Exército de Israel. Mas são pessoas normais, que estão sendo bombardeadas, estão sendo privadas de acesso a hospital e ambulância, remédios. Você imagina toda sorte de coisa que acontece sem eletricidade, sem comunicação, sem água. Tudo isso não é para acontecer. É óbvio que tudo isso está além do... O que Israel faz é tratar de colocar isso como um dano colateral. Então, ele diz assim, bom, o Hamas coloca suas unidades em locais com civis, coloca suas armas e munições em locais protegidos e não deixa outra alternativa. Porque aí é onde entra a figura do direito à defesa nessa... O direito à defesa, eu acho que é anterior que assim, se Israel teria ou não o direito de revidar. Eu acho que isso, eu não tenho dúvida de que sim, teve seu território invadido e teve pessoas civis mortas, o que também é um crime de guerra, também é uma aberração. Agora, a questão é como se dá essa reação. Porque ela pode ser uma reação dentro da legalidade, que seria qual? Matar combatentes do Hamas que estão engajados no conflito. Um atira no outro, você mata. Vamos lá, vamos pegar até o último membro do Hamas. E pode ser uma resposta ilegal, que é essa exacerbação em cima de uma população. Parece que lá é o seguinte, eu mato todo mundo, porque o Hamas está no meio de todo mundo, então sai o Hamas também. Então, feito dessa forma, é uma violação, pode ser um crime de guerra. Quer dizer, algumas pessoas acharam uma expressão que eu achei interessante, já não é o dano colateral, é o alvo colateral. Isso não pode. Se isso acontece, isso é uma violação, isso pode ser um crime de guerra. Agora, não adianta dizer, nós aqui sentados, é importante que haja investigação independente e que haja responsabilização. Esse efetivamente seria um avanço. Então, o fato da Procuradoria, do Tribunal Penal Internacional ter aberto uma investigação algum tempo atrás, e que vai incluir tudo o que acontece aí, para a gente um pouco mais otimista como eu, abre uma possibilidade de que a gente aumente o custo para quem viola. Dizer, olha, se fizer, pode acontecer. A gente viu, em Iugoslávia teve gente condenada, Ruanda foi um caso em que se fez Tribunal Internacional para julgar. Mas, claro, é incipiente, são figuras secundárias, às vezes. A gente ainda tem essa lei do mais forte prevalecendo. Isso em relação a Hamas também. Hamas matou civis israelenses, cruzou a fronteira, foi atrás dessas pessoas, matou. Isso tudo é crime de guerra também. Ou, eventualmente, se se esconde de fato em hospitais e ambulâncias, também é crime de guerra. Assim, não tem que procurar heróis onde as pessoas estão se matando. Provavelmente está todo mundo enlouquecido. Acho que um lado para se assumir é o lado dos civis e da lei. Porque é uma loucura isso que acontece. Quer dizer, você realmente cruzar a fronteira aí na casa das pessoas e metralhar elas, ou coisa pior, é óbvio que isso é um crime de guerra. Que se matem entre combatentes. Quer dizer, se fosse o Hamas atacando uma unidade militar israelense, isso não é um crime de guerra. O direito da guerra é macabro. Ele permite matar. Só que só pode matar combatentes que estão engajados no conflito. Se é um civil, não pode. Foi o que o Hamas fez e é o que o Israel está fazendo. Se é uma ambulância, em princípio, não pode. A menos, a gente deu aqui um exemplo bem extremo. Então, existem normas. Essas normas não proíbem o conflito. Essa que é a questão, que surpreende as pessoas. Não é uma lei pacifista. É uma lei realista. As pessoas estão se matando. Como é que a gente preserva alguma humanidade? Ela não acaba com a guerra. Agora, o que a gente está assistindo... Coloca regras na guerra. É exatamente isso. O que a gente está assistindo, pode não gostar do tema, hoje o embaixador Celso Amorim usou, parece genocídio. Porque você está tentando exterminar todo aquele povo que mora em Gaza, ou pelo menos destruir tudo o que eles têm. Eu falei, é um pogrom. Mas, na definição de pogrom, seria um pogrom. Você tortura as pessoas e destrói tudo deles. E, de certa maneira, já preparando para retirá-los dali. Porque, não, depois que a gente fizer a limpeza do Hamas, Israel diria, vocês podem voltar a ocupar, não tem nem o que ocupar mais. Israel está tomando o governo. Eu falo, Israel, atenção aí, para ficar claro, não estou falando judeus, não. Estou falando essas forças de extrema-direita de Israel, chefiadas por Netanyahu. Vão tirar tudo dali, pode mandar um milhão, dois milhões de pessoas para fora. Fala-se até em negociação com o Egito, para que receba essas pessoas lá, em troca de apoio financeiro, apoio econômico. Isso é o quê? Como é que a gente entende isso em termos de direito internacional? Olha, para começar, existe uma promessa não cumprida de criar um Estado palestino. E é uma promessa, quer dizer, criou-se o Estado de Israel em 1948. O Estado palestino nunca foi criado, por várias razões. Os israelenses gostam de citar o fato de que as próprias autoridades palestinas não aceitaram o que seria o desenho do Estado deles, porque queriam uma proposta maximalista que não se realizou. Por outro lado, a forma de ocupação israelense também inviabiliza a criação do Estado palestino. Basta você imaginar um Estado com dois territórios separados, em Gaza e na Cisjordânia, ou seja, para dizer o mínimo, é uma coisa... Imagina como os palestinos vão ocupar a Cisjordânia se ela está cheia de colônias judaicas. Então, o que eu acho que esse governo atual de Israel pode fazer é tornar realmente inviável a criação do Estado palestino. Isso é uma coisa, uma ação política para inviabilizar essa demanda. Eu acho que considerar que os palestinos seriam absorvidos por qualquer país da região, seja o Egito, seja a Síria, seja a Jordânia, qualquer um, é uma... não é verdade, assim, porque é tratar o mundo árabe ou muçulmano como uniforme. E não é, é óbvio, isso é um preconceito, né? Cada país ali tem sua realidade. Você diz, não, mas os palestinos podem ser acoplados aqui ou ali. Vamos tocá-los para tal território, depois toca para outro. Não é assim, né? Não é assim. Além do mais, é um povo, é uma nação. Pode não ser um Estado para alguns interlocutores, mas é uma nação. Tem uma cultura, tem uma língua, tem uma religião, tem um pertencimento geográfico. Tinha o território, né? É, tinha o território, tudo isso. Não é uma situação única. Se a gente vê os curdos também, é uma situação ainda pior, porque no caso dos curdos é uma mancha geográfica que está dentro de outros países. Gaza e Cisjordânia ainda é uma terra sob ocupação, mas palestina, vamos dizer, né? Então, assim, a inviabilização do Estado do Palestino, eu acho que é um risco. Agora, o extermínio do povo palestino, não sei, é duro dizer, né? Mas, assim, é que os paralelos para genocídio são muito característicos. Por exemplo, Sri Lanka teve 10, 20 anos atrás um extermínio. E aí, eu estava no Estadão na época e acompanhei. Aí, realmente, você vê que é uma ideia de exterminar para não sobrar ninguém. São coisas assim, eles emparedaram numa praia e foram matando, e bombardeando numa cabeça de praia até não sobrar ninguém. Isso é um genocídio, ponto final. Agora, tem situações outras em que você pode ter uma parte acusando de genocídio, outras se defendendo, o tribunal vai dizer daqui a 10, 20 anos, Chico, a gente vai trocar um WhatsApp dizendo, olha lá, decidiram o que foi, decidiram o que não foi. Ou mesmo no caso do Bolsonaro, né? Moveram a ação contra o Bolsonaro por genocídio. Será que ele quis exterminar uma população? Eu acho que essas são novas tentativas de trabalhar com o conceito do genocídio, mais contemporâneas, que certamente são mais elásticas do que eram quando o termo foi criado. Porque era realmente, eu lembro, quando eu trabalhei na Coisa Milha... Para divisar o povo, né? Não, e tinha, assim, inseminação forçada de mulheres para mudar a demografia. Esterilização forçada para acabar com uma raça. Então, você tem uma confluência de coisas que são muito específicas. Como tivemos, por exemplo, na Guerra do Paraguai, né? Que foi ali, foi acabar com todos os homens de um país. Então, essas são políticas dirigidas à esterilização e eliminação de raças, né? Aqui, eu não sei, eu não sou advogado, né? Não tenho que ficar dizendo, é, genocídio não é. Mas, assim, aqui eu vejo outras coisas. Eu vejo bombardeio indiscriminado da população civil, deslocamento forçado de populações, a inviabilização da criação do Estado palestino. São outros elementos que são mais característicos. Se eu estivesse falando do Sri Lanka, eu diria, puta, aqui é um genocídio sem tirar nem pôr. O caso do Bolsonaro, por exemplo. Eu sempre tenho muitos amigos, tenho amigos, inclusive, que moveram o processo. Eu digo, ou Venezuela, se diz. O Chávez tem a acusação de um genocídio. O caso do Bolsonaro, talvez, coubesse a questão dos anomanos. Então, é, pois é, essa é a questão. Assim, é meio, eu não queria ter que dizer isso, né? Porque é um pouco me esconder num lugar seguro. Um tribunal dirá, né? É isso, quer dizer, pessoas que trabalham com isso vão dizer foi ou não foi. A gente pode ter nossas opiniões, né? Agora, eu não quero que, com dizer, eu não sei se foi um genocídio, dizer que é menos grave, porque... A gente está falando de ataque a crianças, hospital, destruição dessa magnitude, entendeu? E aquela marcha em retirada, né? Deslocamento forçado de populações. Porque aí é um uso malandro da lei da guerra. Você vê só, porque Israel teria a obrigação de alertar quando vai fazer um ataque militar a um lugar onde tem civis. Isso é um princípio de precaução. Assim, então, vamos dizer, a gente está falando aqui um pouco de caso hipotético misturado com a realidade, né? Porque a gente não tem todas as informações. Vamos dizer, vamos pegar um exemplo extremo e real. Israel localizou que todo o arsenal do Hamas está num lugar. Então, ele considera aquele alvo militar definitivo para acabar com a guerra, para vencer a guerra, ele considera que ele tem que atacar aquilo ali. Então, ele deveria fazer, e tem civis, ele deveria fazer uma alerta e dizer, olha, vai ser feito um bombardeio, precaução e tal. São casos ultra específicos que não estão acontecendo. Agora, eu acho que Israel está subvertendo esse conceito e falando, eu vou atacar aqui e ataca, eu vou atacar aqui e ataca, eu vou atacar... E vai movendo a população e aí incorre num crime que é o deslocamento forçado de população. Então, assim, não é que são coisas feitas no susto. São coisas feitas para encontrar as brechas da lei. Quando o Netanyahu fala, a gente encontra isso. O Netanyahu, por exemplo, está comparando esses bombardeios israelenses em Gaza ao que a Europa fez na Segunda Guerra. Ele é muito hábil nisso. Então, assim, não venham me dizer que eu estou cometendo crime de guerra porque vocês estavam fazendo isso ontem. Só tem um detalhe, outro dia eu notei no Twitter e falei, bom, tudo bem. Mas esses bombardeios na Europa foram em 45 e a Convenção de Genebra que proíbe bombardeio de aérea civil é de 49. Ou seja, não existia a lei, a gente teoricamente avançou. E ele, de repente, quer regredir a um estádio civilizacional em que a gente sequer tinha uma regulação específica sobre o tema. O problema é que os tribunais vão dar o veredito depois da contagem dos mortos. Mas é sempre assim? Mas é a lamentável. É sempre assim, inclusive falar de uma coisa histórica. Olha que curioso, é lamentável. A gente não tinha uma convenção sobre prisioneiros de guerra até 49. Imagina a quantidade de prisioneiros de guerra na Segunda Guerra Mundial. Não existia uma convenção sobre eles. A gente não tinha uma convenção sobre civis até 49. Normalmente, no direito, as leis chegam com atraso. Por quê? Porque elas são feitas sob situações reais que aconteceram. Então, elas não conseguem remediar o que já passou. A esperança, Chico, é que elas pelo menos sirvam para a gente não repetir o mesmo crime. Agora, se não existe responsabilização, obviamente, muita gente com razão vai se perguntar, então, para quê? Eu digo, a gente já não está no mesmo lugar, é alguma coisa. Mas não é suficiente. Esse direito trabalha com o conceito de insuficiência e de injustiça. Isso é importante, porque a coisa legal nem sempre é justa. E a gente tem que, como jornalista que se põe a falar a verdade, tem que dizer. Não é justo. A gente tem que se indignar. Não é justo. E a gente precisa avançar muito nessa direção. Agora, eu sou do time que diz, esse direito é importante, ele tem que ser discutido, tem que ser apresentado, tem que ser respeitado. Ele não é suficiente, ele não é perfeito, mas esse é o caminho. É o único caminho para avançar. Porque achar que não vai mais ter guerra, já se achou e se errou. Porque em 1945, Nações Unidas foram criadas dizendo que a guerra está proibida. Salvo, e aí fez duas exceções. Todas as guerras do mundo estão nessas duas exceções. Então, assim, tem desejos que são irreais. E tem outros que são realistas e, portanto, insuficientes. É nesse terreno que o direito da guerra está. João Paulo Chalô, muito obrigada, querido. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês. Muito obrigada. Prazer. Meu querido. A gente vai assistir agora um vídeo da charreda urbana, que é aquela jovem de 18 anos, uma das brasileiras que está na faixa de Gaza. Vamos ver. Então, eu fiquei sabendo de que eles mantenham as notícias, de que quando eles postam, eles postam os nomes numa lista e postam ali. Aí fica todos os nomes com a nacionalidade que eles postam. E aí só depois que eles ficam chamando pelos nomes, né? Aí são as listas que eles postam. Igualzinhas as listas que a gente recebe pelo celular, né? Mas eles postam aqui. É mais um vídeo da charreda, né? Que é uma das jovens que está justamente entre esses mais de 30 brasileiros, esperando no sul da faixa de Gaza, pra passar ali pela fronteira com o Egito. A gente espera que amanhã, né, Chico Sá? Tomara que finalmente... Mas é boa essa imagem, que mostra como é que funciona na prática ali, né? Tem um listão na parede, você vai lá e vê se o nome está ou não está, e passa ou não passa. Isso que eu falava, Chico, 34 pessoas, dá pro cara olhar um por um quem é. Sim. O controle é mais fácil, é bem fácil, né, Chico? 34, é um comboiozinho de nada, com um avião esperando na outra ponta. Mas está óbvio que não querem, não querem que os brasileiros cruzem a fronteira. Como não querem que os civis palestinos se livrem das bombas, né? Sim. Olha só, a Márcia Cunha, nossa diretora, acabou de mandar uma mensagem de que o chanceler, ele correm, o ministro de Israel, portanto, afirmou não ter sido possível cumprir a garantia dada por ele de que os brasileiros sairiam ontem, portanto, dia 8 de novembro, né? Vocês lembram que a gente chegou a falar disso, né? Aqui também o senador Jax Wagner chegou também a ventilar essa informação, mas isso não aconteceu, segundo ele, por fechamentos inesperados na fronteira. Não, não tinha fechado ainda. Ele disse, ele assegurou a Mauro Vieira, né, ao nosso ministro, que brasileiros e familiares estarão na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira amanhã. Então, gente, realmente tudo indica que eles vão sair amanhã. Mais um dia que a gente fica, é uma informação da rede social do Ministério das Relações Exteriores. Então, do nosso Itamaraty, a gente espera realmente que isso aconteça. A gente não tinha tido nenhuma informação via Itamaraty. Tinha o líder do governo no Senado, mas não tinha uma como essa. A autoridade brasileira, né, do governo federal. Espero que seja para valer. Que é uma longa agonia, né? Meu Deus do céu. É isso. Vamos chamar a Elô Vilela aqui para falar justamente sobre isso, gente, porque a informação é importantíssima. Estou aqui aberto agora o tweet Itamaraty Brasil, dizendo, né, que o Correns justamente não tinha permitido antes por conta desses fechamentos inesperados na fronteira e que amanhã os brasileiros devem sair. Vamos ver. Elô, boa noite para você. A gente espera que sim, né? Boa noite, pessoal. Pois é, a gente espera que sim. Agora, gato escaldado, né? A gente sabe que só pode dar essa notícia na hora que eles puserem o pezinho do lado de lá, do lado do Egito, a caminho do avião brasileiro para voltarem aqui para o Brasil. Então, a gente está na torcida, obviamente. Tem muita gente no Brasil na torcida, mas a gente só vai ter certeza mesmo quando eles atravessarem. Porque até o nome pode estar lá amanhã de manhã, mas tudo pode acontecer nessas situações, né? A situação é super tensa, super complicada e a gente vai esperar eles cruzarem a fronteira para comemorar pelo menos essa vitória, né? Já que as derrotas se multiplicam lá na faixa de Gaza. Justamente. É uma pequena celebração nossa, né? Do Brasil, mas o horror continua, né? Sai em 34, o horror continua para todos os palestinos, para todos os civis. É, sem dúvida. E o número que deve continuar aumentando, está aumentando a cada minuto, né? Que a gente conversa aqui, esses números estão aumentando. Elo, eu queria falar também sobre a história do Flávio Dino, né? Nosso ministro respondendo a Benjamin Netanyahu, porque ontem a Polícia Federal prendeu dois brasileiros, a gente falou sobre isso aqui, por um suposto planejamento de atentado terrorista. E aí, os dois são de origem libanesa, segundo o que foi divulgado na imprensa, e eles seriam ligados ao grupo chiíta Hezbollah. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele reagiu na rede social, no Twitter. Vamos ver o que ele disse? A gente tem aqui um trecho destacado. Os mandados cumpridos ontem sobre possível caso de terrorismo derivaram de decisões do Poder Judiciário do Brasil. Se indícios existem, é dever da Polícia Federal, dever em caixa alta, tá? É dever da Polícia Federal investigar para confirmar ou não as hipóteses investigativas. Apreciamos a cooperação internacional cabível, mas repelimos que qualquer autoridade estrangeira cogite dirigir os órgãos policiais brasileiros, ou usar investigações que nos cabem para fim de propaganda de seus interesses políticos. Tudo isso porque ontem o ministro, o primeiro ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, divulgou uma nota e disse que o Mossad, que é a agência de serviço secreto israelense, ajudou a PF na operação, e isso antes de qualquer informação oficial por parte do governo brasileiro. Então, um recado muito claro. Direto, a parte da mídia brasileira deu como certo, fez a ligação direta, sem aplicar sequer o suposto terrorista. Eu não vi em nenhum momento, nenhuma autoridade brasileira, nem Polícia Federal, nem Ministro da Justiça, ninguém no Brasil dizer que são terroristas do Hezbollah. Sim, autoridades não. O que a gente ouviu foi que a Polícia Federal prendeu dois caras suspeitos de terrorismo e que poderiam ter ligação com o Hezbollah. Sim, aí você junta isso. Aí isso é dado como verdadeiro. Aí você junta num pacote. Bolsonaro ao lado do embaixador de Israel no Brasil. Frase dos dois associando o Brasil, o atual governo do Brasil, a apoio ao Hamas. Você junta isso, é um coquetel de fake news sem fim, né? O Daniel Zonchine, o embaixador de Israel, diz que o Hezbollah tem apoio no Brasil. Não diz que apoio é, quer dizer, deixa sob suspeito até autoridades brasileiras. O Hezbollah tem apoio no Brasil. Diz a essa asdeira. Exatamente. E depois dessa notícia, depois da prisão dos dois. Mente que não é Israel a responsável por reter os brasileiros na faixa de Gaza. Depois, coloca Bolsonaro sentado ao seu lado no Congresso Nacional. Como é que está a visão que se tem desse cara aí em Brasília agora? Olha só, você veja que jogo nojento que foi feito, tudo de caso pensado. Não vai dizer que tem coincidência aí, porque não tem. E a gente já ontem se perguntava, está estranha essa história dessa prisão, já falando de Hezbollah, já tentando colar o Hezbollah, terrorismo, Hamas, e criar um medo na população. Eu ouvi na rua hoje uma pessoa simples aqui de Brasília falando, nossa, você viu, prenderam dois terroristas. Eu falei, calma lá, olha lá, você está falando, não é bem assim. Não, mas eu já fiquei morrendo de medo. É isso, bingo. É a necessidade de botar o medo na população, para que todo mundo fale, nossa, Hezbollah e Hamas é um bando de terroristas. Esses árabes, a gente tem que estar com medo mesmo. Esse é o plano todo, gente. Por que eu digo isso? Porque o Estado de Israel faz esse retrato dos árabes há décadas, desumaniza, transforma todos em terroristas, porque aí na hora que ele vem e mata 10 mil, não tem uma grita como poderia haver se fossem 2 mil ucranianos. Então, é um trabalho bem feito e muito bem montado para se chegar onde se chegou. Agora, esse embaixador de Israel aqui no Brasil está fazendo algo muito perigoso, porque ele está descumprindo leis importantes que impedem representantes de governos estrangeiros se miscuírem na política nacional. Ele só poderia e só deveria tratar com o Ministério das Relações Exteriores, com os seus iguais, com os seus pares. Ele não tem nada que ficar sentado com o ex-presidente da República, candidato um dia, porque agora, graças a Deus, não vai poder, mas ali com os que o seguem. Ele está claramente fazendo política e isso é proibido. Agora, como disse o Rodrigo Viana ontem ou hoje de manhã, já não me recordo, isso é uma provocação. Sabe-se lá o que ele quer com isso. Será que ele quer que o governo brasileiro o expulse para criar uma confusão diplomática ainda maior e tornar a vida do presidente Lula ainda mais difícil? A gente não sabe, mas que ele está fazendo política, ele está fazendo política. Elô, a propósito, eu vou contar a história curtinha aqui. Fim de semana passada, eu estava com um filho adolescente, meu filho adora ver filme de terror. Eu vou escolher um filme aqui para a gente assistir hoje na televisão. Vamos ver aqui. Escolher um filme, chama-se The Inocentes. É um filme norueguês. É até muito bem feito, mas são os inocentes. Por que esse filme de 2021? Este filme é a história de crianças, crianças de 7 a 12 anos. E uma dessas crianças, na Noruega, tem poderes mentais em que ele faz com que adultos assumam as posições que ele quer. Então, ele transforma o adulto em assassino de um menino de quem ele não gosta. E ele consegue, por irritação, matar até a própria mãe. Ele consegue fazer com que a mãe morra por força mental. Então, você assiste a esse filme, é bem feito o filme, mas é curioso que esse filme mostra durante todo o tempo as crianças da Noruega, todas loirinhas e olhos azuis. E o menino que tem superpoderes, adivinha como é o menino? Eu vou até ver se eu acho o nome dele. O menino é um árabe, é um palestino, de 10, 11 anos. É o único diferente. E ele é a encarnação do perigo, do mal, da ameaça a todas as crianças pacíficas que tem ali. Então, ele é o alvo. E eu vi e conversei com o meu filho, falei, você já viu que coisa interessante? Esse menino, que é o malvado, que é o perigo, que ameaça a vida de todos, que todo mundo vive em harmonia aqui. E ele é um estranho. Todos são loirinhos, as meninas, os meninos. Ele é árabe, olha só. Aí eu fui procurar o nome do menino, que eu estou até vendo assim, vou achar aqui. O menino, o ator de 13 anos. Você falou que é um filme norueguês? É, o filme é norueguês, chama The Innocents. O menino... É interessante você falar disso, Chico, porque hoje, naquela Conferência da Paz que teve lá em Paris, onde o Celso Amorim fez uma declaração super forte, uma das declarações mais fortes da reunião inteira foi a de um presidente de uma organização norueguesa de defesa de refugiados, que fez uma declaração que ele mal conseguia respirar, falando na emergência, na urgência da situação que a gente... Esse aí mesmo. Na urgência da situação que a gente está vivendo e que a diplomacia não pode esperar que um cessar-fogo tem que ser agora, porque senão não vai ter saída. Ele fez uma declaração contundente, inflamada e desesperada por um cessar-fogo. O filme, o menino chama-se... O ator que faz o menino palestino, árabe, né? Mas eu fui pesquisar o nome palestino mesmo. Sam Ashraf. É um baita de um ator, de 13 anos. Mas ele é a encarnação do mal. Este filme é de um diretor chamado Eskil Vogt. É um norueguês, né? Agora, eu fui perguntar depois, conversando com o meu filho, mas como é que você chegou a esse filme para sugerir que a gente visse? O filme é bem feito. Ele falou, Ué, pai, eu fui e pesquisei aqui no Google. Aí, bateu na minha cabeça. Os algoritmos trabalham para que você chegue a esse tipo de coisa. Os algoritmos não dormem, Chico. E os adolescentes que estão assistindo aquele filme, olham e a mensagem está entrando na cabecinha. Está vendo? Aquele tipo de gente é que é o perigo. Quando ele encontra na vida real um sujeito bem nutrido, gordo, forte, não sei o quê, de olhos azuis, esse deve ser bom. Agora, quando ele encontra um negro ou com cara de palestino ou com cara de árabe, esse é um perigo. Esse é uma ameaça. E assim a polícia do nosso país trata os pobres e os negros. Agora, os algoritmos estão escolhendo isso. Quer dizer, nós estamos vivendo o que você disse no começo, então, Elô. Essa estigmatização de um povo. Totalmente, totalmente. E se você me permite voltar para a declaração do norueguês, ele disse que recebeu hoje de manhã novos relatos vindos lá de Gaza que diziam que não temos água, não temos comida, não podemos aguentar mais um minuto sequer. Precisamos concordar que uma pausa de curta duração não é suficiente. Uma pausa de curta duração foi exatamente o que o governo dos Estados Unidos anunciou hoje, que Israel está disposto a fazer pausas de três horas nos bombardeios por dia. Para quê? Para sair mais gente, para esvaziar mais. É, de três ou quatro horas. Vamos parar agora, dar um descanso aqui. Daqui a pouco a gente volta a matar os civis. Você está em uma área bombardeada com escombo, você tem quatro horas para sair de sua família dali. Vê como somos generosos, vê como somos a casa da bondade. Você tem quatro horas para beber água, comer uma coisinha ali, um pão, quatro horas depois começa tudo de novo. E você tem que sair, né? E justamente falando dessa realidade, né, Elo, hoje você fez uma entrevista com familiares de moradores lá de Gaza, um rapaz que é brasileiro, filho de palestinos, que tem a família dele e da mulher dele também lá em Gaza, enfrentando, enfim, tudo isso que a gente está conversando, né? O medo da morte, o bombardeio, as dificuldades por falta de comida, água, não tem para onde ir, enfim. E também abrigando outras famílias dentro de suas casas, né? Porque é um povo muito hospitaleiro, como relatou a Elo aqui para a gente quando esteve na Cisjordânia. Conta para a gente como é que foi, Elo. Primeiro, na verdade, tem um vídeo, né? Vamos colocar o vídeo primeiro e aí depois a gente passa para a Elo. A última conversa que a minha esposa conseguiu com a irmã dela foi que... Isso já faz duas conversas. A gente está vivo. É a única coisa que eles conseguem dizer. A gente está vivo, a gente está vivo. Mas já não tem... O alimento está muito escasso, né? Já estão há duas semanas bebendo água contaminada. Graças a Deus, a minha família lá tinha uma determinada condição, né? Eles eram a maioria fazendeiros, então eles tinham... Tem alguma coisa de alimento que está perdurando por enquanto, mas já está bem difícil. Mas a minha família é a parte de pai e fica em Derelbele, que é a cidade que é mais próxima da faixa de... da cidade de Gaza, né? Ela... Pois é. Está no sul, de acordo com a divisão feita, né? Então, é... Eles lá têm... Eles estão tentando sobreviver, né? Mas é... Graças a Deus, né? A última... Eu consegui... Eu tenho um primo lá que com quem eu converso mais e ele está sempre mandando mensagem quando consegue, né? É mensagem por texto, né? Porque a gente não consegue mandar conversar com uma... É conversar áudio, né? A não ser mensagem que a gente mande, né? E tempos em tempos a gente consegue conversar, né? A gente sabe que está difícil lá. Meus tios todos estão juntos numa única casa. A gente tem uma filosofia diferente na minha família. A gente prefere ficar todo mundo num único lugar. Porque se morrer, morrer todo mundo de uma vez só. Não quer segregar, não quer deixar ninguém vivo. Se é para morrer, vou morrer todo mundo junto que é melhor. Tem muitas famílias fazendo justamente o oposto, né? Sei lá. Tem famílias que estão justamente botando uma pessoa em cada casa porque se morrer um, os outros sobrevivem. Cara, as pessoas terem que tomar essa decisão, né? Difícil. Difícil. Mas é aquela coisa, né? Tem que pelo menos manter a linhagem, né? Manter um. Mas é... Graças a Deus, minha família tem a gente aqui no Brasil para manter a linhagem. Manter a... A história da família, né? A história da família toda. Meu Deus, Elô. Que difícil isso que ele falou. Colocar todas as pessoas da família no mesmo lugar porque não aguentariam a dor de ver os familiares morrendo. Gente. É uma escolha cruel. E a família que escolhe para manter a linhagem espalhada também é de uma crueldade. Onde é que vai? Vem a bomba. Pode vir aqui, vem aqui. Elô, passa para você. Quem é que pode tomar uma decisão dessa? Tem que viver com uma decisão dessa. É absolutamente insuportável, né? Absolutamente insuportável. E o que eles estão aguentando lá é insuportável. E a urgência de uma solução também. A pergunta que a gente se faz cada dia que passa, cada minuto que passa é quem vai parar Israel? Quem vai parar essa marcha da insanidade? Porque até agora a gente não viu ninguém parar. A gente viu uma proposta de fazer uma paradinha aqui, uma paradinha ali. Nada disso resolve. É acabar com esse bombardeio. Acabar com esse genocídio de uma vez. Botar um ponto final e fazer como disse o Celso Amorim hoje lá nessa reunião de Paris. Ele disse é preciso nesse momento de crise criar uma nova conferência para discutir a formação do Estado palestino. porque sem isso não vai haver solução jamais. Tem que ter os dois Estados. A morte de milhares de crianças é chocante. A palavra genocídio inevitavelmente vem à mente. Foi uma frase muito forte, muito corajosa e que vem já, eu acho, de um desgaste cada vez maior da diplomacia brasileira de olhar para o que está acontecendo ali e não ver como resolver. e não ver os atores principais do mundo que poderiam ajudar a resolver não resolverem nada. Estados Unidos, França, Alemanha, Grã-Bretanha estão realmente devendo ao mundo uma posição clara para acabar com esse genocídio. Elô, e eu estava vendo aqui por acaso, eu nem entro muito no chat, estava vendo no chat aqui algumas críticas pelo tom que eu estava usando até na entrevista. A questão é o seguinte, a gente está envolvido com isso, com a informação e somos humanos, a gente sente o drama das pessoas, eu sinto o drama desses brasileiros. Você ainda mais do que eu, porque você esteve lá e viu como é bruta a luta desse povo nesse momento. Então, a gente fica indignado. Eu acho muito bom você ter falado, Chico, que a gente é jornalista, mas que a gente é ser humano. Qualquer pessoa no planeta Terra hoje tem que estar tão revoltado, tão angustiado, tão triste e tão, assim, sedento de uma solução como nós estamos, porque não é uma questão de ser jornalista, de ser de direita, de ser de esquerda, de ser de uma religião ou de outra. É impossível a gente olhar um genocídio e achar que tudo bem por um motivo ou por outro. Isso não pode acontecer, ponto. E esperar depois o que pode ser resultado de um julgamento? Ora, eu como cidadão, como ser humano, que busco ser civilizado, não é questão de querer, eu não consigo não me indignar. E como jornalista, se o meu discurso, se o meu relato para o meu leitor, para o meu ouvinte, para o telespectador, não for um relato de indignação, eu estou falseando o que eu sou. é impossível assistir, impassível, a isso que a gente está vendo. Nós estamos assistindo, talvez, talvez pela primeira vez na história que a gente está com as imagens ao vivo, 24 horas, eu vejo muito o Aljazeera que está com câmeras lá dentro de Gaza. A gente está assistindo, não pode ser genocídio, chamem do nome que for, a gente está assistindo do massacre de um povo indefeso, de crianças, de mulheres, de homens pacíficos, a céu aberto. Olha essa imagem que está na tela aí agora, sabe? Olha isso. É como se a gente assistisse... O que você vai dizer disso? É como se a gente assistisse... Essa marcha é diária, todo dia, essa leva... Eu estaria igualmente indignado se há 85 anos a televisão estivesse mostrando a noite dos cristais. Cristal Nart, o ataque dos nazistas contra o povo judeu, indefeso. Isso me provoca indignação, porque eu faço parte da humanidade. É insuportável. E não tem o que dizer. Eu não tenho como dourar essa pílula, sabe? Não tem. Eu não tenho como ter um discurso civilizado e manso. Não consigo. Sinto muito. Não consigo. E falando justamente desses ataques que estão acontecendo diariamente, que a gente está presenciando minuto a minuto e a gente vê essas imagens, a gente fica estarrecido, indignado. Teve uma mesquita hoje no sul de Gaza, onde os brasileiros aguardam o resgate, que foi atacada pelo Exército de Israel. Quer dizer, eles correm risco a qualquer momento disso acontecer. A gente tem esse vídeo já separado, gente, para a gente poder colocar aqui? Olha aí. Explodiu já. Aí. Exato. E em Genin... É uma explosão horrorosa. Na Cisjordânia também, que a Eloy esteve lá, a gente falou sobre isso no campo de refugiados. Na Cisjordânia, o Exército de Israel disparou contra civis, incluindo médicos e jornalistas, gente. Também temos imagens disso que está passando aqui agora. Olha lá. Disparando contra civis. A gente tem ali um colete de imprensa. E a imprensa está identificada, né? Não dá nem para dizer que, assim como a imprensa, assim como as pessoas que estão lá para fazer ajuda humanitária, todas essas pessoas estão identificadas, mas não querem saber, né, Lu? Isso é na Cisjordânia, isso não é na faixa de Gaza. 14 mortos no campo de refugiados, de Geninho. Onde não está o Hamas, né? Onde não está o Hamas. Então não há desculpa para isso. Como é o nome disso? Não me importa qual seja o nome. Ah, não, isso não é genocídio. Seja o que você quiser chamar disso. Isso é uma violência contra mim, contra você, contra o ser humano. Isso é inadmissível. Cada um que está tomando um tiro ali, né, pode ser um pai cujo filho vai ficar órfão. Filho, cadê papai? Morreu lá. Pode ser um filho que a mãe vai dizer meu filho saiu e não volta. E a gente vai ter um julgamento disso tudo daqui a 20, 30 anos. E talvez seja. E talvez não. Em Nova Iorque, inclusive, falando... As arbitrariedades se multiplicam, né, porque tem gente, a polícia de Israel está indo de casa em casa em Jerusalém, em casas de muçulmanos, procurando, pegando as pessoas e levando preso por causa de postagens na internet. Isso é algo que os palestinos já tinham me relatado na Cisjordânia, me pediam para apagar todas as mensagens que a gente trocava, porque eles morrem de medo que o que eles colocam na internet seja motivo para prisão. Realmente, inacreditável. É inacreditável. E a gente tem assistido a protestos em Nova Iorque, estudantes também, secundaristas foram para as ruas para pedir cessa-fogo imediato, a gente está vendo aí as imagens. é bom, é importante que as pessoas vão realmente para as ruas. Foram, inclusive, amigos seus, é o único recurso que tem. Povo na rua para forçar as autoridades ou os governos a tomarem. Porque a justiça é lenta. A comunidade europeia, quem sabe, com manifestações sem limite lá, comece a haver algum discurso mais sensível. Mas eu não tenho esperança. fica difícil se ter esperança que na diplomacia, na ONU, nada resolve, nada... Nada... Nenhuma resposta suficiente. Aquela conversa toda em Paris, num lugar lindo, maravilhoso, cheio de candelabro, 400 crianças morrendo todo dia, não dá. Essa marcha aí em Nova Iorque é de secundaristas, mas foi um dia de protesto, foi um dia de walk-out, como eles dizem. É um dia de sair da escola, de sair do trabalho, para protestar e pedir o cessar-fogo. Teve mais de 100 assessores parlamentares do Congresso dos Estados Unidos que ocuparam as escadarias do Congresso também para pedir um cessar-fogo. Se os chefes deles, que são os deputados, não pedem, os funcionários do Congresso foram lá pedir. Não deixaram por menos, não. é isso, Elô. Obrigada por hoje, querida. Até amanhã. Bom descanso para você. Boa noite, Elô. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Que paz. Boa noite. A gente vai falar também, voltar a falar, na verdade, sobre o embaixador de Israel no Brasil, o Daniel Zonchini. Além de palpitar sobre a ação da PF para prender os suspeitos, chicos de terrorismo, ligados ao terrorismo, depois foi o que se disse do Resbolar, do Grupo Cheita Resbolar. Ele participou de um encontro ontem na Câmara com o Bolsonaro. A gente falou também sobre isso. Hoje de manhã, ontem, ele foi mostrar vídeos do Ramaz. E aí, essa história não pegou muito bem para ele, porque a Daniela Lima, jornalista da Globo News, disse que diplomatas e auxiliares do presidente Lula definiram essas ações do Zonchini como uma rota absolutamente equivocada. É o mínimo, né? Essa ordem no governo... Foram educados até, né? É, foram, foram, Chico. Essa ordem no governo é de não responder com o fígado, emocionalmente, mas é difícil, né? Vamos combinar que é difícil. Imagina também, se vem uma expulsão dele ontem ou hoje, você ainda com reféns lá dentro. E outra, a diplomacia trabalha com outro tempo, não é? Não é a nossa opinião... Outro tempo e outra linguagem, né? Outra linguagem. Não é a nossa opinião aqui que eu quero resolver a guerra agora. Eu não aguento mais. Por exemplo... A diplomacia não pode entrar na minha retórica, é outra parada. Chico, eu não poderia ser diplomata, de jeito nenhum. porque você tem que ter a fala mansa, você não pode demonstrar o que você está sentindo, você tem que ser... Exatamente. Um bom diplomata é aquele cara que consegue ouvir um insulto do tamanho do bonde. Olha, gente, bombardeio ao vivo acontecendo. Olha lá as imagens. e responder com uma gentileza. Eu não consigo ver isso, sabe? E eu disse aqui no começo, eu disse aqui no começo, que por trás disso tudo há interesses econômicos pesadíssimos. Isso agora, com o clamor internacional contra o massacre dos palestinos, isso coloca em risco a reeleição de Biden. Isso fortalece a candidatura de Trump. Se o Trump ganhar, piora, fica pior ainda. Agora, há um candidato correndo por fora, é um independente, é o Robert Kennedy Jr. Olha o que ele disse aqui, está reproduzido no blog do Noblar, do Ricardo Noblar, olha só. Palavras de Robert Kennedy Jr., candidato independente à presidência dos Estados Unidos, filho do senador Bob Kennedy. Israel é nossa fortaleza. É quase como ter um porta-aviões no Oriente Médio, porta-aviões dos Estados Unidos. Se Israel desaparecer, os BRICS vão controlar 90% do petróleo do mundo. Isto seria uma catástrofe para os nossos interesses, para os interesses dos Estados Unidos. maldita franquiazinha. Robert Kennedy Jr. Guga Noblar está entre nós. Aí, estou lendo seu pai aqui, viu, Guga? Boa, Guga. Pois é, vocês viram, o cara colocou a digital dos americanos no meio dessa história e o interesse obviamente é sempre econômico. Agora, Guga, essa história do embaixador com Bolsonaro, inclusive o Guilherme Amado falou sobre isso, disse que a reunião deles dois não passou em branco no Itamaraty. Como é que... Conta um pouco sobre esse embaixador também, o que você soube sobre ele, porque realmente parece que pegou mal, vamos dizer assim. Bom, gente, que bom, né, que pegou mal. Tem que ser feito alguma coisa. Quem manda o filme aí, né, o Daniel Zonshine, ele que programou essa reunião, a cascata, pelo menos a desculpa agora, tanto dele quanto do Bolsonaro, é a de que o Bolsonaro não teria sido convidado. O Bolsonaro apareceu no Congresso Nacional no mesmo momento em que o embaixador estaria ali e aí sim teria sido convidado para participar da reunião onde seriam apresentadas as imagens exclusivas dos ataques do Hamas. Portanto, dizem que foi por acaso. Agora, se aparece Jair Bolsonaro numa reunião do embaixador para discutir um assunto tão delicado com parlamentares do Brasil eleitos atualmente, é claro que não faz sentido ele convidar ou ele aceitar a presença de Jair Bolsonaro. Mesmo que tenha sido essa coincidência toda, ele teria que ter dito não. para Jair Bolsonaro. Eu também acho uma coincidência aquela que é o universo conspirando demais. Mas mesmo que tenha sido, Chico, ele não poderia admitir o Bolsonaro na reunião ou só porque o Bolsonaro está no Congresso ele vai chamar para a mesma reunião com parlamentares do Brasil. e vem aqui e diz sempre acho que tem até plaquinha lá na frente para que a casa. Gente, e o convite pessoal é intransferível, né? É, olha, hoje o meu amigo Guedinho, Otávio Guedes na Globo News, ele andou conversando com várias lideranças da comunidade israelense para descobrir, afinal, quem é esse embaixador. e surpresa, o Sonchine, Zonchine ou Zonchine, seja lá o que for, esse aí disse que ele não foi escolhido embaixador pelo Netanyahu, que foi anterior ao Netanyahu que ele foi escolhido para ser embaixador. E o que ele estaria fazendo agora seria um jogo com o Bolsonaro para cair nas graças de Netanyahu. Para dizer assim, está vendo como é que eu ajo bem lá no Brasil? Trato bem o seu amigo. querendo agradar para repercutir. Isso é uma coisa que o Guerdinho levantou, ele pode estar querendo com esse gesto agradar o Netanyahu. Faz sentido, faz sentido. Ele assumiu a embaixada aqui de Israel, aqui no Brasil, em agosto de 2021. E ele, é claro, que é um diplomata de carreira de Israel que, portanto, chegou ali por conta da carreira dele e por ligações com algumas pessoas do governo também do Benjamin Netanyahu. Ele é ligado, sim, também, ele faz parte do governo do Benjamin Netanyahu. E faz sentido, ele está tentando agradar o Netanyahu, porque o Netanyahu é um aliado, sim, do Jair Bolsonaro. A gente sabe que as extremas direitas se uniram. O Jair Bolsonaro era alguém bem submisso até às narrativas de Israel. Então, é claro que o Jair Bolsonaro caiu na graça do Bibi, do Benjamin Netanyahu. Faz todo sentido aí essa observação do Guedinho. Pode ser, sim, uma maneira de, politicamente, demonstrar para o Bibi que ele está ali, às vezes, para agradar também os interesses políticos do Netanyahu. Eu creio que ele se tornou embaixador, foi cuidar de uma embaixada, não indicado pelo Netanyahu, mas por um governo anterior. Sim. E depois veio dar na Embaixada do Brasil. Que o embaixador que era ligado ao Netanyahu, hoje é o secretário dele, secretário de governo dele lá em Israel. Esse era o grande... E, consequência desse encontro, a máquina da fake news bolsonarista está pregando para as redes que foi o Bolsonaro tentando faturar em cima da reunião de ontem, que é o Bolsonaro responsável por tirar os 34 brasileiros da faixa de gado. Então, eles vão jogar essa cascata, como você gosta de falar, que foi o Bolsonaro que conseguiu trazer... Está tendo isso aí, Chico. É, os caras... Essa daí é a cascata. É a próxima cascata. É a próxima cascata. É dizer, está vendo? Depois do Bolsonaro, porém, o Mauro Vieira, o nosso representante de fato, ele falou hoje que tem a garantia de que amanhã, sim, os brasileiros vão cruzar a fronteira de Rafá, que Israel se comprometeu hoje a, de fato, liberar os brasileiros e que Israel tem justificado essa demora por conta da fronteira ter sido fechada. E, de fato, a fronteira foi fechada. Ela estava programada para ficar aberta por mais tempo, ontem, anteontem, e acabou fechada num período de tempo mais curto por conta, um dos motivos foi a passagem de gente do Hamas que estavam usando ambulâncias para cruzar a fronteira de Rafá e o Egito não quer o Hamas dentro do seu território, isso é um fato. Então, isso aconteceu, mas a demora tem a ver também com a letargia, obviamente, de Israel e tem a ver também com a fronteira ter sido fechada. Vamos ver, se passar de amanhã não vai sobrar mais desculpa para ninguém, tem que ser amanhã. Amanhã é o prazo final com o comprometimento do chanceler de Israel. O Egito teme a entrada de guerrilheiros do Hamas no seu território porque o Hamas tem ligação com o Estado Islâmico, que é adversário, é inimigo político do governo do Egito. Eles são os inimigos do Egito, Estado Islâmico, e são aliados do Hamas. Mas 34 brasileiros passam um por um e você confere. Confere, cada um para ver o R&G. Aqui, aqui, pronto, passou, resolveu. E com o avião encostado lá, Chico. Não é uma coisa vamos tentar um voo comercial. Inclusive, parece que aqui já está repercutindo bastante isso, está nos trending topics aqui do Twitter, as pessoas falam Lula vai resgatar os brasileiros e tudo mais. Então, nas redes sociais está bombando bastante essa história expectativa. É, porque virou uma guerra e virou uma guerra de quem... Olha, tem um Twitter, agora é X, né? É o X. Não sei nem como é que se chama. Hoje eu ouvi alguém falar Twitter. Tem um Twitter aqui da presidenta do PT, da Gleisi Hoffman, e que eu vou ler aqui. Sobre a história do embaixador de Israel. Olha aqui, mais uma vez, o embaixador de Israel no Brasil intrometeu-se indevidamente na política interna do nosso país no ato público com o inelegível Jair Bolsonaro realizado em pleno Congresso Nacional. É totalmente condenável a manipulação que fazem de um conflito em que a atuação da diplomacia do Brasil orientada pelo presidente Lula atuou desde o início pela construção de uma solução pacífica na ONU e junto aos países envolvidos no conflito, a começar por Israel. A aliança espúria entre Bolsonaro e o embaixador de Israel é mais repugnante ainda, porque envolve a segurança e a vida de cidadãos brasileiros mantidos sob cerco e ameaça no massacre militar na região da Faixa de Gaza. E, para terminar, o Brasil não admite que questionem nossa soberania. Essa é a lição que o embaixador de Israel não entendeu. O tempo da subserviência acabou junto com o mandato de Jair Bolsonaro que prestava continência para a bandeira dos Estados Unidos. Lembram disso? E fez do Brasil um párea entre as nações. Foi o que disse o Flávio Dino também. É uma prova que diz o Glaze Hoffman e ela está coberta de razão. Está tudo aí. O Dino disse nessa mesma linha, aqui nas redes sociais, no X, no X-Witter, os bolsonaristas da extrema-direita estão levantando um obrigado, Bolsonaro, atribuindo a Bolsonaro a volta dos brasileiros. A volta de qualquer coisa, né? Como se o cara tivesse o Itamaraty, como se o cara tivesse o avião presidencial que vai trazer as pessoas. Que já está lá, inclusive. Já que ele perdeu a reforma tributária ontem, agora eu vou pegar carona em qualquer coisa. Mas, convenhamos, os caras são ousados. É a mesma coisa, eles disseram que o Bolsonaro fez a transposição do São Francisco, agora o Bolsonaro trouxe... Mas eu vou te dizer, inventa o que quiser. Se o Bolsonaro conseguisse tirar os brasileiros da área do conflito ou acabar com o conflito, eu ia bater palma para ele, dizer que bom. É só que é difícil como ex-presidente fazer alguma coisa, assinar algum documento. Como presidente, menos ainda. É, pô, pelo amor de Deus. O quinto lugar na trend é justamente Lula resgatou os brasileiros. Mas, enquanto isso, a extrema-direita, enfim, né? Usando as redes sociais Os caras vão tentar faturar, mas é, eles vivem disso, né? Vivem da mentira. A Gleisi diz ali, orientada pelo presidente Lula, a diplomacia brasileira atuou desde o início pela construção de uma solução pacífica na ONU e junto aos países envolvidos. É impossível. Quem votou contra o Brasil? Quem votou contra a resolução do Brasil? Os Estados Unidos. Então, você entra aí no Twitter e ponha na busca Robert Kennedy Jr., que vai dizer para você o que é que está por trás disso. Israel não é mais do que um porta-aviões. dos Estados Unidos... No Oriente Médio. No Oriente Médio. No meio do poder árabe do petróleo. No meio de toda a região. É uma fortaleza militar que quer impedir... Ele diz com todas as letras. Quer impedir que os BRICS contribuam para acabar com a hegemonia dos Estados Unidos na economia mundial. Os chineses estão trabalhando com isso há muito tempo. Exatamente. Então, você ter Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora mais uma dezena de países, inclusive o Irã, obriga os Estados Unidos a agirem, a contribuir com uma guerra, com um massacre, como você está vendo aí. Guga, querido, muito obrigada. Um beijo. Até amanhã. Boa noite, galera. Boa noite. A gente vai chamar aqui para você, claro, que está nos assistindo para um convite bastante especial e para todos nós aqui do ICL, que é o primeiro filme original do ICL. A gente vai, para comemorar, organizar um debate ao vivo, aberto, com trechos, inclusive, desse novo documentário que é o De Quanta Terra Precisa o Homem, que você está vendo aí na sua tela, que conta justamente a história do MST, essa verdade que as elites fazem questão de esconder. Esse encontro vai contar também com a participação do João Pedro Stedley, diretor nacional do MST, com a Laura Sabino, youtuber, militante do MST e com o nosso Edu, Eduardo Moreira, para mediar essa conversa. Então, anota aí, dia 12 de novembro, às 8 horas da noite, dia 12 de novembro, que vai ser no domingo. Então, não perde, garanta o seu lugar em icl.com.br barra N2. E agora você fica com o Sinapse CL com a Roberta Garcia, César Calejão e nós vamos embora. E vamos embora. Olha, hoje tem Daniel Mundo no Poo, hein, gente? A gente continua na paz. Que não caia de uma pomba. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos nessa. Pois é, chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? no dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário de Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme de Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL